Começou a chover do nada aqui ó, virou o tempo, que loucura né, ah não, olha lá quem tá lá, o corno, vou fechar o carro aqui. E ô cuzão. E aí mano, beleza? Não perde pra esperar hein. Isso é uma ameaça? É, espera aí, tu vai ver. Não, beleza Charles, beleza. E aí, vou pra aula que eu ganho mais cara, vai se fuder esse cara chato aí, cara louco. Será que ele descobriu que ele é um corno? Mas bora pra aula lá. Caraca, mano, não para de chover cara, ó. Eu saí de casa, tava um solão lá, bagulho de boa, aí ficou de tardezinha, começa a chover. Ah, vai se molhar aí ô, lixo. Antes de se molhar aí ô, rapaz, me segue aí que eu quero te mostrar um bagulho, tá ligado? Que bagulho cara, tu acha que eu vou consentir? Me segue aí rapaz, é bom, tu vai gostar do negócio. É, eu vou gostar. Então o básico é um vacilão cara. Tu não perde pra esperar rapaz, é um bagulho doidão, chega aí, chega aí. Não sei não, é. Pode confiar em mim rapaz. É, confiar em trouxão, né. Segue aí. Caraca, mano, nem se... Tá louco. Vamos ver, mano. Será que ele quer ser meu amigo? Sei lá. Tá louco. Ou não também, ou ele descobriu. Caraca, mano. Olha esses caras aí. Olha esse trânsito cara, que loucura. Deixa eu enxergar aqui um pouco. Mano, eu tô com medo cara, eu não sei o que ele vai fazer comigo. Onde tá me levando cara? Desce aí do carro. E aí tio. Como assim? Desce do carro aí. Sabia que era filada, mano. Rapaz, segura ele aí. Eu sabia que era filada, cara. Não, não, não. Me largue, cara. Segura ele aí. Pera aí pra esses carros que vamos jogar mesmo o cup jump aqui, ó. Depois a gente quer esse carro aí, chefe. Quebra, rapaz, fica parado. Me largue aqui. Me largue aqui. Não, meu carro não. Fica parado de quebrar. Filha puta, para. Sai de perto de mim. Me largue ele aí, ó. Me largue ele aí, ó. Não, não. Fica aí, fica aí. Me largue no carro. Eu sabia que era filada isso aqui, mano. Na moral. Ele ali, ô. Ficura aqui esse lugar. Fica aí, fica aí, ó. E para de bater no meu carro. Sai de perto de mim, rapaz. Sou merda. Fica aí, fica aí. Essa é a segunda que vai não ter carro, ó. Fica aí, fica aí. Invejoso, desgraçado. Você acha que eu tenho inveja nessa bosta aqui? Tem dinheiro pra comprar? Sim, me largue. Me largue daqui, me largue. Fica aí, senão vai ficar sem ser pior. Fica aí, se não vai ser pior. Fica aí. Ah, me solta, cara. Me solta. Vou pegar um negócio aqui, ó. Por que você não vai ver com o meu carro, cara? Na moral. Rapaz, já era esse carro aqui, ó. Já era. Isso é engraçado. Quebra ele, cara. Leva ele no canto ali, ó. Leva ele no canto aqui, ó. Vem aqui, rapaz. Não, 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 não. Me solta, cara. Ele parece a bonitiza de rosto aí, ó. Para de bater, cara. Para de bater. O que é que eu ajudei, chefe? Ó, rapaz. Agora tá prendido. Quebra ele aí. Por que tá fazendo isso? Por que tá fazendo isso? Por que você é a pedido? Eu não sei, eu não sei, amigo. Pra prender. Rapaz, meu amigo, foi ali pegar gasolina pra tomar um pouco, tá ligado? Não! É, chefe. Nossa, eu não sou desgostado. O bate em mim. Não, não bate em mim. Peraí, peraí, peraí. Ah, trouxa. Minha perna. Já baixa. Paraí, não bate nele. Só eu bato nele, bora. Isso aí. Você pegou a minha mulher, filho da puta. É, eu peguei mesmo. Isso aí, ô trouxa. Isso aí. Não, não, não. Para de bater nele. Para de bater nele. É só um chefe. Não, não, não. Para aí, ô chefe. Só porque tu é corno. Podia ter jogado fogo. Podia ter jogado fogo, otário. É, seu corno. Eu tô pra prender. O corno. Ô chefe. Vamos vazar, rapaz. Vamos vazar, vamos vazar. Isso aí, filho da última cocô nem se gosta. Sai daqui. Prender, virar ono. Vamos vazar aí, vamos vazar. Ah, que droga, cara. Ah, que merda. Tu tá doendo aqui, cara. Vazar, galera. Deixa. Nossa, cara. Ainda bem que tem um cegazinho aqui. Falou. Se liga aqui, chega aí. Fala. Se liga ali, ó. Tá vendo teu carro ali, ó? Não. Não, não. Não, não. O carro. Céu da puta, cara. Engraçado. Caraca, mano. Eu tô todo dolorido aqui, cara. Tá chovendo, ainda trovejando. Droga, cara. Olha o que fizeram com o meu carro. Meu carro. Acho que nem liga mais, cara. Olha ele. Fico negando, cara. Eu acho que deixa aí, né? Ai, caralho. Tá descendo aqui? Tá doendo tudo, cara. Caraca, mano. Que dor, cara. Eu nem sabia desse cara aqui, cara. Eu sabia que era filada, cara. Que droga, mano. Que saca. Que dor. Olha o que fizeram com o meu braço, cara. Caralho, mano. Caralho, cara. Caralho. Puxa, puxa, puxa. E Deus, jovem? Me quebraram no pau, cara. Me quebraram todo o meu pau. Caralho, mano. Entra no carro aí, pro carro aí. Caralho, mano. Que foda. Que foda. Que foda. Esse que aconteceu tudo, velho. Então, cara. Ah, mano. Esse cara da faculdade aí, entendeu? O que é isso? Me bateu. Ah, cara. Os cara da faculdade são tudo playboyzinhos, tá ligado? Foda. Faz então. Muito obrigado, hein, cara. O que é, faz? Valeu mesmo. Ah, de boa, de boa. É, tem que ajudar sempre o próximo, né, pô? Isso aí. A melhor vai pro hospital logo, pô. Então, é... Eu tô deixando aqui perto do hospital, beleza? Caraca, cara, me ajuda, cara. Por favor. Tem que ficar no pau lá. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Tô todo tonto aqui, cara. Eu tô. Senhor, fizemos o tratamento de seus alimentos aí e vocês estarão adiados a partir de avenida. Ah, beleza, beleza. Que bom, que bom. Oh, não quebrei nada porque tá... Oh, tá doendo muito, cara. Entendeu? Não, no AIX, AIX não mostra nada que é brato. Ah, beleza, então. Vocês, tipo, cuidaram dos ferimentos aí? Beleza. Caraca, eu tô sentindo um pouco de dor, entendeu? Ah, mano. Sim, sim. Assim, meu médico Lá na faculdade Tem uns caras que não gostam de mim, entendeu? Aí Eles me levaram pra um Parece, sei lá Eu não me lembro direito Tipo um ferro velho lá, sabe? Aí me cercaram lá e começaram a me bater Caraca, meu Deus Não, não, ainda não Mas eu acho que é melhor nem não Eu vou ver com o diretor lá Entendeu? Da faculdade Ok Mas se essa situação se repetir Sim, sim Qualquer coisa, se precisar Pode me chamar Beleza, beleza Médico Eu vou descansar aqui um pouco, então Tá bom Obrigado, obrigado Cuidado aí Caraca Que dor no braço Dor de cabeça Mas eu vou Vou estar dormindo aqui Pra mim Ficar de boa Ah, já acordou? Sim, sim Sim, cara Pode falar Ah, que bom, cara Que bom Posso levantar aqui? Ai, ai Ai, ai, ai Tô sentindo umas dores ainda Mas Como tu falou Que é de boa, né? Ah, tá Sim, sim E Até com essa situação Pode ir pra casa Não, beleza Não, beleza Então Eu vou estar indo Vou estar indo Oh, tu sabe da minha camisa Não, que vocês terem Tisseram que tiraram, né? Porque eu estava cheio de sangue Caraca, mano Oh, eu saí Subi alto aqui Né? E agora Ruim que eu tô sem carro Agora, cara Ficou lá no ferro velho Aquele carro E Vou estar chamando um Uber aqui Peraí Peraí Aí Parece que Caraca Que coincidência, cara Cara, já tá aqui, ó Uber? Aí Boa